E SPA continua sendo um dos circuitos mais desafiadores da temporada. Mesmo com as melhorias na parte da segurança, é claro que os riscos ainda existem, como em qualquer outra pista. E nesse sábado, na corrida da Fórmula 3, um forte acidente envolveu dois pilotos durante uma disputa por posição, onde um deles chegou a ficar de cabeça para baixo após se chocar com a barreira. A batida causou bandeira vermelha, mas, felizmente, nenhum dos pilotos se feriu. E me fala aí, você acha que com as mudanças, SPA está mesmo mais segura? Ou os riscos continuam altos?